Música Eita que Sanjão, é Sanjão Nunca vai ter outro igual a esse Tu dançava com a Rosinha agarrada Eu? Oxa, olha Como é? É Como é, Lê? Como é? Nesse ritmo aí, como é que é? Como é? Sinta e tudo Não é? Deixa pra você que tá em casa Você que tá aqui comigo no Facebook, compartilha Qual a lembrança que você tem do Sanjão? Você lembra de um aparelho que você dançou quadrilha? Eu? Não é? Tu não sabe a quadrilha que você dançou na sua quadrilha? Que? Oxe Olha lá, Vantum Olha aí Olha a cor Ai Balancei, né? Balancei, geral Ai, tinha E o quadro da banana, né? Deixa eu ver É Toda vida eu levava a banana Eu chegava na menina, né? Olha ela Pois é que tá bom, também não queria Vamos aqui, ó É Por conta de amanhã, na verdade É dia de Santo Antônio E deixa eu ir com Everton Correa Tem milho aí, Everton Correa Ao vivo, olha a hora Everton Correa, tem milho aí, Correa Vai, Correa Vai, Correa Vai, Correa Vai, Correa Olha o milho, olha o milho, olha o milho Tem milho com certeza, Eli E aí, continua nesse forrozinho aí Que eu gostei Você imaga aí no forró Tô aqui, ó Só no forrozinho também E pra esse forró, pra essa quadrilha aqui Vai ser em casa esse ano O forró vai ser em casa Mas em casa tem que ter quadrilha Tem que ter milho também Mostra aqui que o Mercado Central Tem milho sim E o pessoal já tá começando a viver Hoje pela manhã, lógico Que tava mais movimentado Manhãzinha, logo cedo O pessoal vai mais em busca do milho Agora a gente tem uma notícia Que não é tão boa em relação ao valor Em relação ao ano passado Não tá tão atrativo como ano passado Isso porque Tá chegando menos milho nessa época do ano Talvez vai melhorando daqui pra frente Mas eu vou dizer pra vocês Aqui a qualidade tá garantida Pelo menos Quem me disse aqui foi a Adriana Que não quer gravar com a gente, não Ela tá ali toda com vergonha Botou a máscara Mas ela, ó Vamos mostrar o trabalho da Adriana aqui, ó Ela já separa já as palhas Porque o pessoal que compra pra fazer famonha Já vai em busca das palhas também Aqui tem como fazer bolo Com esse milho aqui Que ela já descascou Já organizou A mão aqui varia entre 40 e 50 O pessoal já vai organizando ali, ó O rapaz tá trabalhando aqui Milho do bom Cheiroso Que até com a máscara Eu tô sentindo Cheiro bom de milho Milho que é bom pra assar Milho que é bom pra também Fazer o milho cozido O senhor viu atrás de milho também aqui? Vê não, né? Vamos aqui mostrar aqui, Augusto Aqui, ó Seis por cinco Quem me disse aqui foi o seu Zé O seu Zé tá ali na frente Embalando alguns milhos Porque o pessoal chega Vai comprando mesmo Nessa hora Quase meio dia Mas aqui no mercado central O pessoal tá com toda Vendendo milho Seu Zé, tudo bom com o senhor? Tá conseguindo vender seu milho aqui? Tá devagarzinho, tá indo devagar, né? É, né? Agora o preço tá bem diferente do ano passado, né? Ano passado eu cheguei aqui Eu encontrei por 25 Aquele de 25 era um milho mais fraco Esse é do bom? Esse aqui é do bom, é muito bom O cara fica forte? Fica forte Me diga aí, como é que tá sendo a procura do pessoal? Tá mais ou menos, tá bom, né? O pessoal pode vir mais, né? Pode Sempre de máscara É Esse ano tá diferente, não tá não? Tá, pelo menos tá pra ir devagar, dá pra ir, né? Tá pra ir desenrolando Não tá melhor porque no ponto dos passageiros Eu tenho que andar e fica mais devagar um pouco É, por conta que o ônibus não tava funcionando Aí fica pior em relação à vinda, né? Mas tá indo devagar, dá pra ir Devagar, tá pronto Mas entrega, o senhor não tá fazendo entrega ainda, não? Não É só devagar, só retar Desde e pronto O cheiro aqui é bom? É E mostra aí o produto do senhor Tá de quanto cada um aqui? Esse aqui tá com 40 a mão Tá com 40 a mão aqui Mostra aí pra gente Milhinho Cheiroso Novinho Novinho Ó, novinho Chega no aguatecido Chegou do Rio Grande do Norte agora? Não Esse foi da Paraíba? Esse aqui é da região Ah, esse é da região Esse é de qualidade Esse é da região Abre aqui, ó Olha essa imagem aqui, Augustinho Vamos abrir Olha o milhinho abrindo aqui Todo mundo que gosta de vir pra feira sabe que essa imagem aqui É porque se tiver cheiro na televisão, era bom demais O cheiro é bom, viu? Quando abre o milhinho Cheirinho, ó Olha Esse é do bom mesmo? É Esse é do bom E como é que faz pra chamar o cliente? O senhor faz como? Rapaz, quando vai chegando o freguete Olha o preço do milhinho A gente dá o preço e ele pode Não dá se comprar, né? Lá na frente também tem até milho cozido O pessoal tá preparando ali algum milho cozido Pra mais tarde É Obrigadão por falar com a gente Ó, aqui faz do jeito que o cliente quer na hora, né? Do jeito que o cliente quer É Vai com a gente aqui Já fugiu da gente aqui É assim mesmo, Erli Tem gente que gosta de falar com a gente Com o seu Zé Tem gente que tem vergonha É o que, seu Zé? É tá tirando a paz pra fazer pomoia Convida o Erli O Erli tá lá no estúdio Convida ele pra vir conhecer aqui Tá certo Vê-se embora Convida Vê-se embora pra cá Pra ver aqui Milha do bom aqui, viu Erli? Vem aqui comprar Um saco bom de milha aqui Pra gente fazer uma pomoia Canjica pra distribuir pro pessoal Da redação Agradeço demais A quem Quem tá assistindo a gente Vou mostrar só mais um pouquinho aqui, ó Do milho descascado, ó Olha isso É da terra, viu? Qualidade aqui No Mercado Central Deixa eu me despedir antes É Falando sobre os horários O Mercado Central aqui Tanto o Mercado Central Quanto o da Torre Quanto o Jaguaribe Agora por conta desse tempo de pandemia Tem horários definidos, né? A gente recebeu essa informação Da produção pra passar pra vocês É de seis da manhã Às duas da tarde Já o O de Mangabeira Lá na Zona Sul Também muito conhecido Mercado público de Mangabeira Mercado cheio de famílias Cheio de pessoas Maravilhosas pra receber A clientela também lá Aí funciona um pouquinho Até um pouco Mais cedo, né? Até uma da tarde Então Aqui Torre Jaguaribe Até duas Mangabeira Até uma da tarde Começando às seis da manhã Erli, volto com você Bota aquela imagem lá Alguns três de concertos Erli Encerrando essa nossa entrada Com imagens do Augustinho Tubarão O rei do milho Everton Correia Direto do Mercado Central Rapaz, tá 40 reais A mão de milho De 40 a 50 Eu esse ano Eu acho que vou botar o menino Só pra ver o retrato do milho Ah, eu adoro Eu adoro o milho Eu gosto de ler rápido Desboiar em casa E quando sai aquelas lagartinhas De dentro E vem com os cabelos e tudo Aí eu pego as lagartinhas Boto dentro de um copo Eu fico criando os bichinhos Eu boto o nome nas lagartas Pô de doido Mas cada lata de espigas Tu gostou das espigas? Viu a lápa das espigas aí? Você gostou das espigas? Tem que ser da... Média não Mude que eu não consigo comer o milho todo não Tá certo Olha aí as espigas De milho Ó, daqui a pouco no programa Amanhã Completa um mês Da tragédia Que envolveu O enfermeiro Patrick Que envolveu A viatura do SAMU Que tava Socorrendo Em dose de 91 anos Amanhã Completa um mês Dessa tragédia aí Deixa a imagem Engrandando na tela aí Olha aí Um mês Dessa tragédia Tá Dia do enfermeiro Uma fatalidade Dia do enfermeiro O enfermeiro perdeu a vida Socorrendo Em dose de 91 anos de idade Aí o que as autoridades vão dizer Passado 30 dias Tem algum laudo? Alguém pode falar sobre isso aí? O que teria ocasionado o acidente? Tá Foi uma fatalidade mesmo? Daqui a pouco a gente vai tratar Desse assunto aqui Tá Um mês completo amanhã Aí eu lhe pergunto Tem imagem do enfermeiro Patrick aí? Meu diretor Procurou Caça uma imagem do enfermeiro Patrick aí Daqui a pouco eu vou falar aqui Deixa eu perguntar a você aqui O enfermeiro Patrick Será que foi homenagem Olha isso aí A idosa Que foi vítima do acidente Pronto O enfermeiro Patrick aí O enfermeiro Patrick Recebeu alguma homenagem Tá Morreu No exercício da função No dia do enfermeiro Aí eu lhe pergunto Ele recebeu pelo menos um nomezinho Tá Em alguma ala Ala Ele morreu tratando Covid Socorrendo vida Fazendo o papel do enfermeiro Ontem eu mostrava aqui no programa Uma técnica de enfermagem No sinal de trânsito Com a faxinha Dizendo Com os dizeres Numa cartolina Num papelão Dizendo Olha Eu quero fazer faxina Tô desempregado Uma técnica de enfermagem Aí hoje eu mostro o enfermeiro Que amanhã completa 30 dias Olha aí ontem aqui Ó Isso aí é um relato Do quanto é tratado profissional De saúde no Brasil Ó Uma técnica de enfermagem Que ontem eu mostrei aqui Ontem, ontem, ontem Tava no sinal Pedindo emprego de faxineira Não desmerecendo a classe de quem faz Mas ela trabalha como técnica de enfermagem Em plena pandemia Ó Uma técnica de enfermagem aqui ó Pertinho de se aposentar 57 anos Trabalhou em maternidade de Bahia e tudo mais Olha aí ó Dizendo Deixa grandão na tela Pra frisar o telefone dela aí Pra aproveitar o incêndio aqui agora Olha aí ó Deus abençoe a todos A frase que inicia Toda frase Todo Que começa com o nome de Deus Abençoe todos Tá desejando o melhor pra você Deus abençoe todos os desempregados Eu pago aluguel Procuro faxina Olha aí Uma técnica de enfermagem ontem Amanhã Completa-se um mês Da morte do enfermeiro Como é que anda a família do enfermeiro? Tá Voltar Depois daqui Volta pra mim aqui ó Tá Daqui a pouco eu vou trazer aqui Pra gente tratar desse assunto O quanto Determinadas profissões essenciais Tá São destratadas no Brasil Tá Um tonto eu mostrei aqui Uma professora aposentada Implorando Pedindo a Jesus Pedindo pro prefeito Pagar a aposentadoria dela Sem ter nada pra comer Dentro de casa Com nove reais na conta Uma professora Aposentada Pedindo Olha aí ó O nosso programa é feito Pra contar a história Do povo Erli O que é que vai ter no programa? Vai ter Entrevista com especialista Não Aí o povo Tá Vai se for assunto relacionado Ao povo Tá Eu me sinto bem Fazer esse programa aqui Por quê? Porque são assuntos Didáticos do nosso dia a dia É o povo Um dia eu conto a história De uma professora aposentada Que tá pedindo misericórdia Tá O quanto é tratado A professora no Brasil Olha aí ó Retrato de profissões Uma professora pedindo Quase que clemência aí Pra pagar um salário dela Num dia No outro Uma técnica de enfermagem No sinal Olha aí ó Relatando a história do povo aí Uma técnica de enfermagem Que diz assim ó Quero fazer faxina Em plena pandemia Olha aí o relatado Da profissão E amanhã Completa-se 30 dias Da morte do enfermeiro Patrick Se aconteceu Preste atenção Eu registro aqui Eu não tenho Um problema De mudar de opinião Tá Não é feio mudar de opinião Feio é não ter opinião Pra mudar Tá O enfermeiro Patrick Será que Como é que anda a família? Será que ele recebeu Pelo menos assim ó É Alan É Enfermeiro Patrick De Covid-19 No meu entender Deveria A família Deveria receber uma placa Tá A família Que ele deixou Deveria receber uma placa Tá Olha lá Que a pobre da A pobre da viúva Tá Quando o enfermeiro morre É capaz de De ser até descontado Né Da pensão que vai ficar pra ela Ser até menor Do que o salário Que o enfermeiro recebia Tá Deixou aí com o Ani Gomes Agora onde? Uma lei que foi aprovada Na verdade Vítimas de violência doméstica Terão que Terão uma nova forma De fazer denúncia Tá É uma forma aliada Eu achei bacana Esse projeto aqui Tá Quem trata comigo Com é Bota ela e bota a vinheta dela Não é Fala mulher Fala Vou falar Oi gente É o seguinte É uma ação do Conselho Nacional de Justiça E é muito 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 bacana Essa ação Porque A gente sabe que os governos Oferecem muitos serviços De apoio De ajuda Às mulheres Que enfrentam A violência doméstica Mas não é fácil Só sabe Quem passa Né E agora nessa pandemia Tá todo mundo em casa E tá o comércio fechado E às vezes a mulher Não sabe Como é que pode fazer Pra se livrar desse mal Então essa ação Do CNJ É muito Boa Funciona Da seguinte forma A mulher vai na farmácia Comprar qualquer coisa Na farmácia E silenciosamente Ela consegue Denunciar Essa violência Quem vai explicar Melhor Essa história É o Max Nunes Que é o presidente Dos magistrados Aqui da Paraíba E ele gravou Uma fala pra gente A gente vai ouvir agora Como é que vai funcionar Essa campanha A questão da violência A questão da violência doméstica Tem se agravado Nesta época De isolamento social Inclusive As vítimas Têm encontrado Mais dificuldades De apresentar Denúncia Contra o seu agressor É por esta razão Que a Associação Dos magistrados Da Paraíba Apoia a campanha Titulada Sinal Vermelho Contra a violência doméstica Através dessa campanha As vítimas Terão mais um canal Para que elas Possam denunciar O agressor De forma segura E garantir Que a denúncia Chegue às autoridades Policiais E a violência Seja imediatamente Interrompida Muito bom né gente Então essa é uma Campanha nacional Mas aqui na Paraíba Já tem farmácias Que aderiram A essa atitude Inclusive Mais de 10 mil Farmácias Em todo o Brasil Já estão Trabalhando dessa forma Então a mulher Chega lá É só na hora Ela levantar a mão Assim Se a mão tiver É com um X O funcionário Na hora Nem fala nada Já aciona a polícia E esse agressor Ele é pego Então se você Trabalha numa farmácia É dono de uma farmácia E também quer aderir A essa campanha É só você mandar Um e-mail Para o sinalvermelho Arroba AMB Que é da Associação Dos Magistrados AMB.com.br E você faz parte Também dessa campanha E é mais uma Ferramenta Para a gente Lutar contra esse mal Da violência Contra as mulheres Não é não? Vai Erli Obrigado Ana Era para ter uma vinheta Falou a mulher Um beijo Obrigado A importância Das farmácias As farmácias Que fazem parte Do nosso dia a dia Que atendem o público No momento que mais Que a gente precisa Comprar o medicamento E também vai ser utilizada Como ferramenta Para esse momento agora Deixa eu ir por ver Eu pedi no início Do programa Eu pedi a você Que está em casa No início do programa Amanhã É dia dos namorados Não é dia daquela pessoa Que está do seu lado Que você divide a escovinha De dentro E eu quero antecipar hoje Que amanhã Todo mundo vai fazer isso Então eu faço hoje Vamos comigo no Face Me digita no Face Você é do Face agora O nome da sua parceira Do seu parceiro Para você Você quer homenagear Você tem sua foto De casamento Daquela que está com você Pode ser a segunda Né? Chega aqui a maga Chega aqui maga Você tem sua foto Daquela pessoa Que está com você Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Amando e respeitando Até os dias Últimos dias da sua vida Até que a morte Você vai Está com essa pessoa hoje Homenagear ela Manda para mim Pelo WhatsApp Bota o WhatsApp aí Eu acho que eu vou ouvir Tamborou com o seu amanhã 988-32-3311 Amanhã vai ter uma surpresa Para você O que, Erli? Amanhã Não, não vem Amanhã não Amanhã é sexta Caiu com o dia dos namorados Não, não vem Eu estou solteiro Erli Eu pedi uma concessão Para de atistar Do José Mar A gente não pode Receber pessoas aqui na TV Por conta, né? Do, do, do Da, da transmissão Do Covid Sim, sim Mas tem uma pessoa Que eu pedi Autorização E foi me concedida Autorização Depois de três e-mails Que vai e-mail Vem e-mail E-mail Vai e-mail Vem E a pessoa foi concedida Para estar aqui amanhã também Amanhã Erli Ah, eu lhe pergunto hoje Amanhã é amanhã? Não Eu lhe pergunto hoje Quem é a pessoa? Você pode Tem a foto do casamento Vai lá no álbum Sim, foto do casamento Vai no álbum Eu tô com a foto No meu casamento Abestalhado, meu irmão Que ano que eu tô lá Eu tô assim, ó Como é que dá? Sua foto de casamento Mande pra mim hoje Mande A sua foto do casamento Amanhã é dia dos namorados É Aí, amanhã É amanhã Mas eu quero fazer hoje Beijo, Nalva Soares Aqui no Facebook Eu sou foto do casamento Lafayette Quem? Quem é? Ai, que lindo Lafayette Melio Tá dizendo Basta aqui, direto Bem rapidinho Lafayette Melio Tá dizendo Minha parceira Cadê, gente? Cadê? Volta aqui, ó A parceira da Lafayette Aqui, só Vem, Lafayette Deixa eu subir Lafayette Minha dúvida Lafayette Minha parceira Ivone Amou muito Arrasou Vivo amor, viu? É, tá vendo O amor Viva o amor Trilha de amor, Marinho Amor Amor Viva o amor Larissa Dantas O nome do meu esposo É Vinícius Amor da minha vida É Viva toda a forma de amar Viva o casal Lá em Roraima Eu fazia um programa na rádio Aí o povo ligava Queria fazer novas amizades É, Lerley É Nunca ligou pra rádio Tu era o cupido Era, Lerley É Eu sou da época do Eu sou da época Do recadinho do coração Lembra? Lá em Patos Tinha a galera jovem Vai sair o recadinho do coração Aí eu abri as revistas Pra eu aparecer Eu nunca saí O nome do meu amor É Francis Soares Ó, parabéns Olha aqui Amanhã é dia O Facebook é tudo Também é oportunidade Salveano Costa Bom dia a todos De vocês É Tô na feira de Jaguaribe Se você quiser comprar ovo Eu tô querendo vender meus ovos Aqui, Salveano Beijo Daqui a pouco a gente volta lá Tá? Não é A gente muda aqui O programa é assim Dinâmico Começa de um jeito Tem de outro Diretor manda um É mudança Não é Agora Aconteceu a perseguição Pega mais um Pega Toma-lhe 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 Chegaram na cidade de Cachoeira do Zinho Aí o veículo foi abordado Próximo a um sítio Houve troca de tiro Mas rapaz Estão metendo bala na polícia Aqui em João Pessoa Teve também Foiva na polícia E os suspeitos Na verdade o sargento Foi baleado de raspão na boca Quase uma tragédia De acordo com O hospital regional Lá da cidade de Cajazeiros O estado de saúde O policial é estável Quase uma tragédia Passou de raspão na boca No beijo do policial Meu amigo Também um caso Um corpo de um jovem Foi encontrado dentro de uma casa Na tarde de ontem Lá em Tibiri Fábrica Lá em Santa Rita A vítima foi morta A pedradas João Matar Tirar a vida De um ser humano A pedrada João Piago Me conta essa história Vai O corpo de Samuel Antônio da Silva De 21 anos de idade Foi encontrado Em um beco De uma casa abandonada No bairro de Tibiri Fábrica Na cidade de Santa Rita Ele teria sido Vítima De golpes de pedras Ele teria sido morto A pedradas De acordo Com a perícia Que foi realizada No local O corpo dele Foi encontrado Por volta das Cinco e meia Da tarde Desta quarta-feira Por vizinhos Por moradores Ali da região De Tibiri Fábrica O próprio Samuel Era morador Ali da região De acordo com informações Passadas por testemunhas Na última segunda-feira Ele teria sido liberado Da casa de acolhida Samuel Apresentava E enfrentava Problemas mentais E ele fazia uso De remédios controlados Associados A bebida alcoólica O que fazia com que Tivesse um comportamento Bastante agressivo E os vizinhos Viviam reclamando Desse tipo de problema Que ele apresentava Ainda não se sabe Quem teriam sido Responsáveis Pelas pedradas Que mataram o Samuel Ou qual teria sido A motivação Para a realização Do crime João Thiago Para a Rede Itambaú De comunicação Eita Jesus E me dá a imagem Daquele jovem lá Lá de Santa Rita Tem imagem lá Deixa grandão na tela Tá Menino né Não vou falar aqui Sobre a folha corrida O que é que tinha feito Na vida O que é que Onde errou Mas o quanto A nossa juventude Tá indo rápido Tá indo muito rápido Hoje eu vejo Idoso brigando Para viver No hospital Na fila do Laureano Brigando contra Células cancerígenas Tá É uma forma de brigar Para viver E eu vejo também Porque assim Quando a gente mostra Um jovem desse Que se foi Por trás desse jovem Tem uma mãe Que chora em casa Tá Por trás do jovem Que a gente mostra aqui A gente tem que humanizar Também a situação Não é só dizer Ó morreu Porque te parou Porque diz o que Morto a pedrada Por trás dessa cena aí Tem uma mãe Que sabe que o filho Morreu Vítima de pedrada Tá Lá em Santa Rita Tá Ó teve também prisão Não foi isso Olha aí ó Me dá a imagem aqui ó Ó lá em Santa Rita A polícia prendeu Um homem suspeito De ser ligado A uma facção criminosa Eita João Tá com a molesta Dá o gás João Vai João Cadê João Chega pra cá Tá Entupiu Daqui a pouco Eu volto com o João É assim meu amigo A televisão é desse jeito É ao vivo É em cor Bota a hora na tela É desse jeito Tá É desse jeito Se eu falar pra você Se eu falar pra tu Aqui agora Abre João Vai João Dá o gás Policiais da força tática Do sétimo batalhão De Santa Rita Estavam fazendo uma incursão Na comunidade da Chatuba Quando encontraram O homem em atitude suspeita Ele estava saindo de casa Os policiais o abordaram E pediram documentos O homem então Entregou os documentos Para a polícia Quando os policiais Estavam fazendo A aferição Desses documentos Verificando o nome Desse suspeito Ele tentou Fugir Os policiais Então Correram Atrás dele E o imobilizaram E por meio Da pesquisa Do nome Descobriram Que ele era suspeito De envolvimento Com uma facção Criminosa E então Por conta Desse suposto Envolvimento Com a facção Criminosa Os policiais Resolveram fazer Uma incursão Na casa De onde aquele homem Estava saindo O nome dele É Jailton Vicente Da Silva Ele tem 23 anos De idade E na casa dele Foi encontrada Uma moto 300 cilindradas Desmontada Apenas algumas peças E por meio Da aferição Da polícia militar Para a placa E para os números De documentação Daquela moto Foi descoberto Que era uma moto Que tinha sido roubada Em abril No bairro da Torre Aqui em João Pessoa Com a moto roubada E a suspeita De envolvimento Com o tráfico De drogas O Jailton Vicente Da Silva Foi trazido aqui Para a central de polícia Para prestar Esclarecimentos E se encontra Na carceragem Aqui da central de polícia Aguardando a audiência De custódia João Tiago Para a rede Tambaú De comunicação Obrigado João Dá o gás João Gostei do cabelinho de João Ó Ó Eu falei agora há pouco Aqui Ontem a gente mostrava A primeira dama De uma cidade Que recebeu Auxílio emergencial Não foi Aí Já me passaram A informação Que outra primeira dama De uma outra De um envolto De João Pessoa Também estava cadastrada No auxílio emergencial E se eu disser a você Que eu vou checar Eli Mulher de vereador Conselheira tutelar Recebe auxílio emergencial De mil e duzentos pontos Vou dizer Já já onde é Mas antes Ó A informação pra você aqui Foi concluído o laudo A gente falava agora há pouco Sobre o acidente Que envolveu o enfermeiro Patrick Foi concluído o laudo Da ambulância Que envolveu o acidente Do enfermeiro Patrick Amanhã completa um mês Tá? Que também vitimou A idosa de noventa e um anos Flavinho Fernandes Em primeira mão na TV Com você Vai Flavinho É tu garoto A rocha É isso Erli Uma verdadeira tragédia Que chocou toda a Paraíba Na madrugada do dia 12 de maio E acabou vitimando o enfermeiro do SAMU Patrick Valentim E uma idosa que estava sendo transferida Para o Hospital Metropolitano Com suspeita de Covid-19 A gente agora vai ouvir o perito Robson Félix Doutor O que provocou O que teria provocado esse acidente? Bom dia Bom dia Esse trabalho foi realizado em conjunto A colega Amanda Melo fez o levantamento A perícia no local Na data do fato E posteriormente Nosso setor de engenharia florence aqui Minha formação é engenharia mecânica Nós fizemos os exames no veículo Para examinar todos os sistemas do veículo Direção, suspensão, pneus Todos os componentes Que poderiam ser já uma perda de dirigibilidade Então de fato foi constatado Que a ambulância Não apresentava condições de segurança Nos quatro pneus Os pneus se encontravam com os indicadores de desgastes Em todas as circunferências Em todas as suas circunferências Apresentando desgaste excessivo Então a colega Amanda no local Levantou também elementos em relação a chuva A pista encontrava-se molhada E esses fatores Chuva, pavimento molhado Com os pneus desgastados A banda de rodagem estava totalmente desgastada Foram os fatores que levaram o veículo a perder O condutor perder a dirigibilidade daquele veículo O que contribuiu foi justamente o fato de estar chovendo no momento Com a planagem, aquela curva Então acredito que velocidade, chuva e a questão dos pneus acabou contribuindo O fator velocidade de fato não pode ter sido levantado Porque não havia elementos Marcas de frenagens Que pudesse trazer elementos para a gente fazer os cálculos de velocidade No entanto, podemos afirmar que os desgastes excessivos Diga-se de passagem nos pneus Foram condições suficientes para que aquele veículo Num pavimento molhado Viesse a perder a dirigibilidade Haja vista que a banda de rodagem Ela tem aqueles sucos nos pneus Para escoar a água No momento em que o veículo trafega e o pavimento encontra-se molhado Então aqueles sucos nos pneus fazem com que a água possa ser escoada E assim não ocorra a acoplanagem E de fato aqueles pneus não havia Aquela ambulância não tinha a menor condição de trafegar com aqueles pneus O veículo tem tração traseira ou dianteira E também se isso influencia na questão dos pneus Não, essa questão aí de tração Independe de tração dianteira ou traseira Porque de fato Analisamos todos os componentes Direção Todo o sistema de direção do veículo foi analisado Todo o sistema de suspensão foi analisado Utilizamos um escâneo de diagnóstico Para verificar todas as possíveis falhas Que aquele veículo pudesse ter E o que foi evidenciado de fato Foi esse aspecto do desgaste excessivo Descartado completamente então falha humana? Descartado, sim, descartado Até porque naquele trecho ali É um aclive acentuado Aquele trecho ali onde houve acidente Eu vi o laudo da colega Não estive no local Mas examinamos em conjunto as fotografias Ali existe um aclive bem acentuado E as ambulâncias de fato Elas trafegam prestando socorro Ainda mais aquela que estava destinada A pacientes com covid, né? A colega não pôde fazer essa análise no local Mas de fato houve sim Esse fator Relacionado à falta de segurança do veículo E de fato a perícia constatou isso aí A colega que fez o levantamento do local Ela vai poder dirimir outras dúvidas com vocês Em relação ao local Uma questão intrigante É que duas pessoas morreram E duas sofreram ferimentos leves Em que locais da ambulância Essas pessoas vinham Para ter uma diferença tão grande aí Entre a morte e a vida? Essa informação vai ser esclarecida para vocês Com a nossa colega Amanda Que esteve no local Eu como engenheiro mecânico Eu fiz essa análise do veículo E a nossa colega Amanda Que está aqui agora Ela vai poder falar para vocês Esclarecer essas informações, né? Doutor, e o que será feito a partir de agora? O que será feito a partir de agora, então? A partir de agora A autoridade policial competente O doutor Nélio É um delegado bastante competente Ele vai, a partir dos nossos laudos E das demais informações que ele levantou Ou ainda está levantando Ele vai tomar as providências necessárias Essas informações aí Somente com o doutor Nélio Que é um delegado bastante competente E vai fazer um bom trabalho, como sempre Ok, doutor Deixa eu passar aqui para a Erli Que está acompanhando Erli, caso você tenha alguma pergunta a ser feita O doutor já te escuta E você pode fazer algum questionamento Que não foi feito Eu queria perguntar ao doutor Aí, ao perito aí Na verdade, está se configurando Ou seja, a morte Muita gente crucificou o pobre do condutor Dizendo, olha, aquaplanou O condutor vinha em alta velocidade O condutor foi muito crucificado Na época em questão E hoje foi comprovado Que se ele perder o controle do veículo É porque, primeiramente O pneu estava careca Poderia ter aquaplanado Poderia estar chovendo Mas se o pneu estivesse em ordem Talvez o condutor na sua perícia Pudesse ter segurado o veículo aí Está configurado que o veículo Uma das causas do acidente Eu acredito que o acidente São várias causas juntas Mas foi a questão do pneu Aí deixa eu fazer outra pergunta Foi feita uma perícia No local Para saber se aquele ponto Faz-se ponto de aquaplanagem Se aquaplana Para que alguém também Possa ser penalizado Pela falta de Da estrutura da obra Tendo em vista Que naquele mesmo local Um delegado perdeu o controle Do veículo outro dia O seguinte A colega Amanda Vai poder dirimir Essa dúvida Em relação ao local Pois a minha perícia Foi No veículo Restrita ao veículo Eu não estava de plantão No dia Fiz a perícia no veículo Mas de fato A ambulância É um veículo de emergência E como o veículo de emergência Ela desenvolve velocidades Inclusive o código de trânsito Faculta Essa questão da velocidade Acima dos limites Para veículos de emergência Desde que tenha cautela Em relação ao local Eu conheço bem o local A gente faz perícias aqui Várias perícias Ao longo daquela rodovia E de fato Aquele local É um trecho em curva Um aclive acentuado Porém Essa parte construtiva Eu ainda não me detive Nessa análise Dessa análise construtiva Daquele trecho No entanto O que a gente pode afirmar É que o fator Veicular Foi causa determinante Ou seja Os pneus Ou seja Doutor Eu acredito que Diante de todo esse laudo Toda essa perícia realizada Hoje É descartada Qualquer culpa Do motorista Do condutor Socorrista Que poderia De repente Se tivesse tido Outro desfecho Se a perícia Tivesse indicado Uma falha humana E tivesse culpado Ele poderia ser responsabilizado Por tudo isso Que o senhor falou Neste momento Não tem como culpar O motorista E ele acaba saindo Dessa história Como mais uma vítima Também Já que O veículo Estava com esse desgaste Que acabou Tirando a vida Das duas pessoas E fazendo outras duas vítimas Que saíram Graças a Deus Ilesas Positivo Inclusive na conclusão Do meu laudo Eu afirmo O veículo Não apresentava Condições de segurança No tocante A dirigibilidade Ou seja Qualquer condutor Trafegando naquele veículo Aqueles pneus Em dias de chuva Ele estaria exposto A uma condição de risco Ok Muito obrigado Doutor Parabéns pelo trabalho Obrigado O senhor como sempre Dando um show aí Dentro da sua área Obrigado Essa é a nossa missão A perícia criminal É um braço Da ciência Da polícia civil Esse é o nosso trabalho Muito obrigado Deixa a gente ouvir Aqui a perita Bilzinho Pega aqui o microfone Do doutor Vamos ouvir a perita Amanda Melo Que nesse momento Fala aqui com Outra emissora E a gente vai tirar Essa dúvida Justamente Sobre o trecho Lairly Com a doutora Amanda Doutora Boa tarde Ao vivo Para a TV Tambaú O Erly Perguntou ao doutor Robson Acerca do local Como a senhora Foi quem fez a perícia No local Ali inclusive É um trecho Que já registra Que registra Constantemente Acidentes Dado a clive A curva E sobre condições Sobre condições Como a gente viu Que a ambulância Se encontrava Acabou provocando Essa tragédia Mas o local Em si Tem como responsabilizar Alguém Diante daquela Algum responsável Por aquela obra Por conta desses acidentes A gente vê que Tantos outros Acontecem Por conta daquilo ali Ou seja A obra também Contribuiu Para esta tragédia Boa tarde Boa tarde A todos Que nos acompanham Então A obra em si Ela não apresenta Nenhuma irregularidade Pelo menos Não desse ponto De vista técnico Da análise pericial Ali tinha Se for o caso Teria que ser feito Por alguém competente Para tal Que não foi o caso Dos exames realizados No local O exame realizado Que é um exame De local De acidente de tráfico Com vítimas fatais Tem o intuito De atestar O que causou O acidente É uma pista Que tem um trecho Curvilíneo De baixa Conspicuidade Ou seja De baixa Iluminação De baixa visibilidade Mas não impede O tráfico Tanto que a gente Vê alguns acidentes Como vê em vários Outros locais Até em trechos Retilíneos Então Eu não posso dizer Que aquele trecho É o causador Do acidente O que nós Atestamos E comprovamos É o que causou O acidente Foi a mistura De dois fatores Primeiro Pista molhada E aí é uma questão Da natureza Ninguém tem como Ajustar isso E pneu Altamente desgastado Não só pneu Pneus Os quatro pneus Altamente desgastados Não deveriam Estar em uso Essa mistura Da pista molhada Que não há O que se possa fazer Com os pneus Desgastados Que há O que se possa fazer Previamente Isso sim É uma mistura Fatal Que pode ocasionar Muitas mortes E nesse caso Foi o que aconteceu Então a culpa Não é do trecho A culpa É do desgaste Dos pneus Excessivos Que se tivessem Em uma condição Adequada De uso Poderia ser Porque eu não posso Precisar Poderia ser Que o acidente Não tivesse Acontecido Se a pista Estivesse seca Poderia ser Que o acidente Não tivesse acontecido Mas eu não posso Precisar disso Eu trabalho com vestígios De forma objetiva E de forma objetiva Eu posso afirmar Que o desgaste Excessivo Dos quatro pneus Não era apenas um Eram quatro Num contato com a pista Molhada Ocasionaram o acidente Ok Deixa eu passar Para a Erli Erli Se você tiver alguma pergunta A perita está te ouvindo Neste momento Caso contrário Espero que esteja Que tenha sido esclarecido Este ponto aí Mas a gente fica à disposição E diz a ela Que eu estou satisfeito Na verdade Muito obrigado Pelo trabalho dela Parabéns pelo trabalho dela Por aqueles que fazem parte Mas a gente dirimir Tirar Esclarecer Na verdade É dúvidas Tirar dúvidas Eu já tirei minhas dúvidas Pouco que ela falou aí Flavinho Obrigado Que o outro perito Também falou Já tirou minhas dúvidas Ou seja Me dá a imagem Do enfermeiro Patrick Olha a imagem da idosa A idosa de 91 anos O enfermeiro Patrick Segundo o laudo Quem falou Foi o perito Abre aspas A ambulância Em questão Não oferecia Segurança Para levar Para transportar Ninguém Segundo o perito No laudo Que vai sair aí A partir de agora A ambulância Não oferecia segurança Ambulância É para ser tratada Igual avião Você já viu um avião Decolar com pneu careca O avião Quando decola Ele tem que chegar Porque ele não pode parar Porque ele não pode parar No caminho A ambulância Quando decola Quando sai Na verdade Do hospital Da UPA Para ir para o hospital Ela tem que chegar E tem que chegar Com rapidez Eu estou recebendo Aqui Está aqui Eu tenho aqui Relatos aqui De amigos aqui Que trabalham Na área de saúde Dizendo Nós condutores Já reclamam De situação De ambulâncias Na grande João Pessoa Resta saber Para eu colocar Na conta Eu preciso colocar Na conta Eu quero saber De quem era A ambulância De quem era A responsabilidade Se a usa Se a unidade De suporte É avançado Com pneu careca Unidade de suporte É avançado Se pertencia Ao SAMU De Santa Rita Se era de Bahia Ou se era de João Pessoa Procura saber Para mim aí Minha direção A nossa redação Está caçando aí Para eu dar César o que é de César aqui Tá Para colocar Na conta Atenção Autoridades Vocês lembram que Desde segunda-feira Que eu estou falando Aqui ó Profissionais da área De educação De saúde De segurança pública Que são essenciais Não Volta 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 lá A imagem lá Pronto Vamos agora Aqui é assim É desmilçando Mata cobre Mostra o pau Caceta aqui ó Aí ó Imagem aí Resgatada A gente vai descobrir agora Aí ó Aí Ambulância De Preciso falar Mais no João Pessoa Ó em cima do parabrisa Lá Tá vendo aí ó João Pessoa É dessa forma Que as ambulâncias Estão circulando Porque quem tá falando É o perito Foi o perito Que falou aí Atestado aí A perícia falou A perícia fala É dessa forma Me dá Tira a imagem da ambulância aí Igor Igor Pode dividir a imagem Deixa a imagem do enfermeiro Patrick aqui Pra mim aqui agora O enfermeiro E o idosa O enfermeiro morreu No dia No dia do enfermeiro Exercendo Obrigado 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 Olha aí Essa aí ó O enfermeiro morreu No dia da sua No seu dia No dia do enfermeiro No dia da sua área Por falta de manutenção Em ambulância Quatro pneus careca Não era Não era um pneu careca Dois, três Eram quatro Eu acredito Se olhar o pneu De suporte Era capaz de ser careca Também Tá Por conta disso O enfermeiro Não voltou pra casa E morreu no dia No dia da sua função No dia do seu No dia do enfermeiro Na sua data Que era pra ser festejada A enfermagem paraibana Perdeu um filho seu Por conta do pneu Careca de ambulância Aí eu faço até uma pergunta Deixa eu fazer um pedido aqui Você que me assiste aí Que é da área de saúde Vota pra mim aqui Deixa eu ir mais do enfermeiro Patrícia aqui agora Você que é da área de saúde Tá me assistindo aqui Tem uma ambulância perto de você Tira uma foto do pneu Manda pra mim agora Bota o zap aí agora Quer apostar Quer apostar o que Que eu recebo aqui Vota agora Quer apostar o que aí Agora Tira uma foto De um pneu da ambulância Manda pra mim aqui Ambulância que tá perto de você Na sua cidade Resumindo Resumo do caos O que disse o perito Abre aspas A ambulância Ou seja O veículo em questão Não oferecia Mínima segurança Para Os que estavam dentro dela Não é uma vergonha Atenção João Pessoa E agora Vamos falar o que aí Saúde de João Pessoa Vai dizer o que Foi constatado O perito falou A ambulância Tava com os quatro pneus carecas Se brincar É porque Talvez não olhassem o suporte Quatro pneus careca E aí Dizer o que disse Colocar a morte do enfermeiro Agora na culpa de quem Nas costas de quem agora Até porque Quando saiu Eu escutei Eu escutei Muita Vamos ficar quietinho Vamos aguardar Todo mundo colocando Nas costas Na sombra Do pobre condutor Era pau No condutor Pau Cacete No condutor O condutor Pau Olha aí Condutor de ambulância É diferente de mim Se eu pegar um carro Até porque faz tempo Que eu não dirijo Quando tem carro Eu acho que nem sei Vai dirigir Se eu pegar um carro 80 km por hora Parece que o mundo Tá se acabando pra mim 80 km por hora Pra um condutor Que tá lá tentando Brigando pra salvar a vida Segunda a segunda Segunda a segunda Segunda momento a momento Não é nada Tá Aí pau no lombo Do condutor Agora Quatro pneus Agora descoberto Que tava careca Quatro pneus Careca Não era um não Não eram dois Três Eram quatro pneus Careca na ambulância Quantas ambulâncias Rodando de pneu Careca tem aí Quer apostar Que eu vou receber Você condutor de ambulância Faz o seguinte Fala pra mim Pra botar amanhã aqui Tira hoje Pra não dar tempo Se bem que não troca não Troca não Não troca Deus Pra amanhã não Tira uma foto Do pneu da ambulância Manda pra mim aí Tá Repito Um Brasil Que outro dia dizia Brasil Pátria Educadora Aí eu mostro Na segunda-feira Aqui uma aposentada Pedindo Clamando pra receber A aposentadorinha Uma enfermeira Aí no outro dia Eu mostro Uma técnica de enfermagem Segunda-feira Vamos fazer aqui A retrospectiva Do programa Povo na TV Aposentada Pedindo clemência Pra receber o salário Uma professora De Bahia No outro dia Uma técnica de enfermagem Olha aí Pronto Aqui é o resumo Da ópera Vamos resolver O programa aqui Tá Terça-feira Professora Pede clemência Pede pra receber A aposentadoria dela Bahia A senhorinha de verde Aí dona Célia Aí no meio A Rejane Técnica de enfermagem Cinquenta e sete anos Vai pra um sinal Pedir emprego Olha a saúde Como é que tá aí Profissão essencial E Hoje eu mostro Que a causa da morte Na sua Posso dizer assim Não vou dizer Na sua totalidade Cem por cento Mas que contribuiu muito Quatro pneus careca Pra tirar a vida Do enfermeiro No dia do enfermeiro Amanhã completa um mês Não é diferente O enfermeiro Patrick Desculpa O enfermeiro Patrick aqui Volta pra mim aqui agora Tá A gente tá ligando Entrando em contato Com a Secretaria Municipal De Saúde De João Pessoa Pra saber o que é que eles vão dizer Sobre isso Jornalismo é mão contra mão Dos fatos Né Porque é que eles vão dizer Se não tava careca Porque quem tá dizendo Não sou eu Quem disse Foi o perito Tá A gente transmite O que a gente recebe Olha aí Quatro pneus careca Aí deixa eu voltar pra cá A pessoa Aposentado pedindo Pra receber o salário Clemência A enfermagem Uma técnica Impulsinar o pedir Pedir Emprego Aí O enfermeiro que morre Porque tava sem Tava sem o pneu O carro Né A gente coloca assim Profissões essenciais Política é profissão essencial Hã Vereador É profissão essencial Em si Pra receber Eu sei que a política Nunca seja contra a política Seja contra a politicagem É o que muita gente faz Hoje em dia Tá Então ó Nosso repúdio Em nome da rede de tambaú De comunicação aqui Nosso repúdio Ao não tratar Ao não buscar O que é essencial Pro nosso dia a dia Pra mim professor Era pra ganhar mais Que o presidente da república Pra ser presidente Tem que ser professor Tem que passar pelo professor Tá A área de saúde A área de segurança Tá aí Tá Jesus do céu Deixa eu mudar de assunto Que eu vou começar a entrar Na outra celeia Uma aqui Aí vai mudar Pode estender Até o tambaú Notícia de noite Lá Deixa eu usar essa daqui Que fazia tempo Que eu tinha voltado Pra essa daqui Tá Deixa eu mostrar pra você aqui Deixa eu mostrar Deixa eu voltar pra você aqui O que é que foi encontrado É Em uma casa Me dá cena lá Que é o próximo assunto aqui ó Imagina você chegar em casa E encontrar 110 quilos Olha aí ó Olha aí Tá parecendo aquelas balinhas De Corbidamião Não é Olha a maconha Tudo embaladinha aí 110 quilos De droga armazenada Balanço de precisão Celulares Coletes Tem coleto aí Tem policial por aí No interior Nem coleto tem Coleto balístico Foi encontrado aí Em uma comunidade Lá no Bola na Rede Lá no bairro dos Novaes Suando Meu irmão Olha aí a cena aí ó PT informação Vai Olha só A quantidade De droga Que a gente já mostra aqui Galego Mostra aqui pra gente Marcos Rodrigues Que tá aqui ao meu lado Meu cinegrafista Uma grande quantidade Realmente de maconha E aí você consegue observar ela Guardada Imprensada Diversas formas Tem também aqui Balança de precisão Carregador de pistola Uma faca Tem ainda telefones Celulares Um colete A prova de bala Que a gente mostra ali Que possa ter sido Furtado ou roubado De alguma empresa De segurança E essa bandeira aí Que dá exatamente a ideia De se tratar De alguma facção criminosa E aí sobre toda essa apreensão Eu converso então Com o delegado Bruno Vitor Germano Que é o titular aqui Da delegacia de repressão A entorpecência Delegado É uma quantidade Realmente de droga Que de cara Já chama muita atenção Agora como é que a polícia Conseguiu chegar Até essa quantidade De entorpecência Estávamos fazendo Alguns levantamentos Na comunidade Bola na Rede Bairro de Novaes Quando Algumas informações Surgiram Sobre uma casa Onde essa maconha Estava armazenada Então conseguimos Exito Em localizar a casa Infelizmente Não havia ninguém De local Naquele momento Porém Achamos E encontramos Armazenada Cerca de 110 quilos De maconha Dentre elas 40 quilos De escante E Trabalho exitoso Mais uma vez A delegacia De entorpecentes A segurança Dessa droga Dessa droga Que estava estocada Nessa casa No bairro dos Novaes Era um cachorro De médio porte Inclusive Que estava amarrado Vocês conseguiram amarrar Foi isso delegado? Ele estava solto Mas a gente conseguiu amarrá-lo No momento Não havia ninguém Mas há fortes indícios De que a casa Era habitada Então É um curso Ainda é outra fase Da investigação Que vai Tem andamento E consequentemente Iremos chegar em outras pessoas Delegado Eu sei que muita gente Entende O senhor falou aqui Que tem uma diferença Que tem uma grande quantidade Da droga Skank E outra De outro porte O senhor pode explicar Para quem está em casa De repente Não conhece Qual a diferença? É porque A maconha normal Ela tem um teor de THC Certo nível E a maconha tipo Skank Ela tem 10 vezes Chega a ter até 10 vezes Mais THC Do que a maconha normal Isso faz com que Ela tenha um valor agregado Muito maior Do que a maconha normal Então A maconha tipo Skank Ela geralmente É uma maconha Bem mais cara Por conta do nível THC ser bem maior Delegado Muito obrigada Vim pelas informações Parabéns pelo trabalho Como o delegado Deixou claro aqui Visto a pandemia Mas as equipes Continuam trabalhando E aí você também pode ajudar Junto com o trabalho da polícia Pode ligar para o 190 E aí passar alguma informação Se você tiver alguma informação Sobre movimentação Nessa casa Ali na comunidade Bola na rede Ou através do 197 Também Que é o disco Denúncia E aí a sua forma De colaborar Com o trabalho da polícia Thaís Alencar Para a TV Tambaú Obrigado Obrigado Thaís Eita é maconha com força Não é Volta a imagem ali Meu irmão É maconha com força Pode ser um negócio a você Não parece aquelas tarimbo Do mercado Pega aqui Você pega de mó E pesa aqui Olha aí Aí tem uma bandeira É não sei o que É a bandeira do Estado Aí celular E diz que tinha um cachorro Diz que tinha um cachorro Lá fora Meu amigo Parece aquelas apreensões Olha a cena aí Aqui em João Pessoa Agora estão aprendendo Estão aprendendo droga com força Viu Daqui a pouco Deixa eu falar aqui Ontem eu tratava aqui Ontem eu tratava aqui No programa Ontem Uma primeira dama A gente falava Que é uma primeira dama Que é cadastrada No auxílio emergencial Aí hoje Eu já recebi Eu já recebi a informação De ontem De outra primeira dama É não? Aí agora Já recebo a informação De uma conselheira tutelar Que é mulher De um vereador Também cadastrada No auxílio emergencial E essa mulher de vereador Recebeu 1.200 contos E você que está em casa Só recebendo a mensagem Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Meu pai O risco a puxa pro mar Não é? Ó Uma informação agora O homem foi O homem foi Pre-suspeito de Deixa eu ir pra essa câmera Aqui A letrinha está aqui É Eu vou mentir pro fogo Aqui não tem letrinha Aqui tem letrinha Né? Vou mentir pro fogo O homem foi Pre-suspeito de Participar de uma tortura De duas pessoas Por trato de drogas Lá na cidade de Piancó Disse que foi pau Disse que foi cacete Ó A prisão aconteceu Depois da divulgação Dos vídeos No início do mês O delegado Doutor Anderson Fontes Muito competente Por sinal Traz detalhes Sobre essa investigação Peia Dia 2 de junho Deste ano Nós da delegacia Polícia Civil de Piancó É Recebemos uns vídeos Via WhatsApp De três Três suspeitos Que estavam agredindo De forma Muito cruel Dois oito jovens Às margens Do assunto do governo Na cidade de Piancó Começamos imediatamente As investigações E diligências Com apoio do GTE De Itaporanga Conseguimos identificar Os três agressores E diante disso Leitei junto à justiça O fórum da comarca de Piancó Mandados de busca E apreensão E de prisão Desde a sexta-feira passada O GTE Vem diligenciando A operação Amurado Foi deflagrada Onde conseguimos Cumprir vários mandatos De busca e apreensão E apenas um De prisão Numa das buscas Conseguimos Apreender drogas E balança de precisão Os outros dois suspeitos Seguem foragidos Mas a polícia Civil de Piancó Junto com o GTE De Itaporanga Continuou as diligências Podendo os dois Outros suspeitos Serem presos A qualquer momento Diante do que foi colhido Eu instaurei Um procedimento policial Para apurar o crime De tortura Eita Foi pau Cacete E tu viu ali Tijolo Dedada É paulada Tony Meu amigo Eu vou entender Vou dizer para você Nada justifica Tanta violência A gente está registrando Um dia desse Teve um cacete Que comeu aí Porque não ficaram em casa Na quarentena Olha aí E grava E assim Quem está cometendo A atrocidade aí É bárbaro Mas quem está filmando Incentivando Eita Deixa eu trazer a informação Agora aqui Rapidinho Aqui agora Câmeras de segurança Flagrou o momento De um assalto A uma loja de importados Produtos importados Ela foi visitada Lá em Teixeira Fazia frio E o que o frio Que fazia Era aquele que fez Eles despertarem de casa Durante a madrugada Teixeira Cidade fria Subiu a serra Depois de São José do Bonfim Pedra do Tendor Vá chegou Loja de produtos importados Olha o rato Olha o rato E eles fazem trabalho Formiguinha Entraram na loja de importados Levaram produtos Olha aí A imagem aí Meu amigo Olha eles estão de casado Porque lá é um filho da molecha Nessa época aí Eu tinha uma namorada Que eu subia a serra Todo dia pra ir lá Dançar forró Olha aí Olha a cara de chupetinha Olha Olha a cara dele Atenção Teixeira Olha aí Não Eles não estão nem aí Olha aí Estão entraram aí Um de cara limpa Aí disse que tinha um de máscara Era aí ó Preocupado com o corona Olha aí Não Tá não Não estão nem aí Olha aí ó Tem um que tá de máscara Olha aí É pra não transmitir Transmita o furto Mas não transmita o corona É a campanha deles Era frio Dizem que faziam um frio da molesta Dois casacas Esse vestido de roupa Olha ali ó Agora aí Tu acha Que a polícia de Teixeira Não vai já buscar isso aí não Conheço menino Já já cai Já já a casa cai Vou pra onda agora Filipão Chega aqui É Maga Chegue É pra você agora Essa daqui Eu não tô entendendo Eu já ouvi o meu ponto É porque Ela tem experiência de caos Ouça ali Ela vai chamar agora a matéria Vai Magali Chama ali Conta a história Vai Maga Chega Conta ali Vai Fala ali Fala ali Fala Motoboys Encontraram ontem O que? Tá No meio da rua O que? Fale Uma zibóia Tava na pista Tava na principal Olha pra isso Na principal Do barco de Bocabeira Você gostou do motoboy Vai mais Maga E aí o pessoal encontrou Evitou Que a cobra fosse esmagada Pelo veículo E a zibóia Que lindo Foi levada pra mata Lindo é o motoboy É Que fica perto Ali do local Que foi encontrada A polícia ambiental Não precisou ser acionada Porque Eu achei linda a atitude Levaram ela Pro habitat natural Que foi a mata Você gostou da atitude linda Do motoboy Foi? Eu gostei Da atitude linda dele Tão zeno Que fala Tão zeno Tão zeno é o novo Maga Você já tangeu uma cobra Alguma vez? Eu não tangei Não Não? Não Não Vou mentir Não O que foi Gente? Deixa eu fazer um pedido O que foi? Pra ganhar o gás De hoje Tá certo Você tem uma foto Do seu casamento Eu não Falei a verdade No mito Quando eu voltar Do intervalo Eu vou trazer Sua foto Do seu casamento Pra você ganhar O gás de hoje Que amanhã É dia dos namorados Maga Você já tangeu uma cobra? Não Nunca tangei uma cobra Eu não faço isso Nunca tangei não De verdade Eu também Tangei não Não tangei Tangei Ha 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 ha